melhor. Mensagem, mensagem para um dia melhor. Você é daquele tipo de pessoa que sempre espera que a vida aconteça, mas que não vive plenamente? Pois saiba que o tempo está passando, viu? O tempo está passando e você não se deu conta de que é de pequenas coisas que a vida é formada. Por isso não espere pela vida. A vida é o seu dia a dia, é a sua rotina, é a sua família, são os seus amigos, o inesperado que te acontece. Isso é a vida. É exatamente disso que a vida é feita, de momentos. Momentos que temos que passar sendo bons, ruins, para o nosso próprio aprendizado, para a gente aprender. E nunca esquecendo do mais importante. Nada nessa vida é por acaso. Nada é por acaso. Absolutamente nada. Por isso, temos que nos preocupar em fazer a nossa parte da melhor maneira possível, da melhor forma possível. Porque a vida nem sempre, nem sempre, nem sempre segue a nossa vontade. Mas ela é sim, ela é perfeita naquilo que tem que ser.